Salve, salve, rapaziada, tudo bem? TendeiraTV aqui. Vou fazer um videozinho rápido, tá? Pra vocês. Sim, é o farmzinho de besta que eu fiz nas ligas passadas. E hoje eu vou deixar curto, rápido e fácil pra vocês. Seguinte, se inscreve e deixa o like no YouTube. Live todo dia na Twitch. E agora vamos ao que importa, o conteúdo do vídeo. Sim, é o farm de bestas. Primeira pergunta, rápido, fácil, explicado. Não fiz o teste em mapa amarelo ainda. E eu não fiz o teste com a alva. Eu não sei se tá bom. Então eu não recomendo. Todos os meus farms estão na descrição do meu vídeo. Tem um link do meu spreadsheet, que no caso já tá até feito. Perfeito. Aqui, ó. Esse farm chama farm de bestas, mas expedition, ping pong, tal link ali e os escarabes que eu uso. Perfeito. Tópico 2, respondido. Não testei com alva. Não, não testei com alva, não sei. E o coisa tá barato ainda. Gastos pra fazer esse farm. Eu uso 2 escarabes de herd, 1 bechário de duplicate, 1 de rune find e 1 expedition. Então aqui é 3 caos, mais 2 caos, mais 4 caos. Então esse é o valor que eu tô gastando por mapa. Então é 5 esses escarabes aqui que eu uso. Tá? Então aqui, ó. 4, 6. Vamos considerar como se fosse 2 cada um. Então 10 caos por mapa. Tá? Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, tá? Eu não consegui tirar todas as yellow beach ainda, tá? Eu tenho mais essas yellow beach pra tirar. Só que as que eu vendi, só as que eu vendi, eu não vou conseguir agora que eu fui pro outro char lá, tá? Eu já vendi 1.200 caos de yellow beach. Eu não acabei de tirar ainda e tem um monte aqui ainda, tá? Deve ter mais umas 600 caos aqui. Perfeito. Então compensa muito. Tá? No farm de ontem, eu farmei 14 Crack Kimeral, 4 Black Morrigan, 6 Elion Alpha e peguei uns Vivid Watcher ainda. Tá aqui, ó. Vivid Watcher, que tá 120 caos. Ele tava ontem, ele vai dar uma abaixadinha hoje. Mas no TFT ele continua 120, certeza. Então sim, tá valendo a pena. Só pra vocês, gente, fazer uma continha rápida sobre valores que vocês gostam, né? Vamos dizer que a gente gastou 80, que é... vamos fazer uma conta de 40 mapas. 80 do Duplicating mais 160 do Herd. Se eu tirar o valor que eu vendi sem tirar, sem contar os que faltam ainda, Se eu colocar mais 600 aqui, ó, colocar 960 mais 600, vai dar 1.500 e pouco. Mas eu não vou fazer, só pra vocês entenderem, tá? Vou fazer com o que eu já tenho. Se você colocar 960 e dividir por 40, vai dar 24 caos. Só de besta amarela por mapa. Tá? Então cada besta amarela que você pega no mapa, em média, 3 caos e pouco. Perfeito. Não vou entrar muito em número, então tá sim, valendo muito a pena formar. Ah, mas quantas de Vaynerra? Mano, esquece isso. Joga o jogo, pega teu ouro, upa a sua cidade e brinca de cidade e boa, boa. A liga tá maravilhosa. E é isso, tá? Tá muito bom. Vamos ao farm e os mapas que eu escolhi pra fazer, tá? Atri, que nem eu falei. Atri, eu já deixei no planner lá, tá? Então eu escolhi fazer Expedition. Eu coloquei os pontos de Expedition. E coloquei os pontinhos das bestas, né? 100%. Com a família do The Wilds, com a família do The Deep. Que é onde que tá as bestas mais caras. Entendeira? Mas se eu quiser farmar essência... Gente, eu fiz o teste ontem também. Eu farmei a essência e farmando Blight. O que eu achei melhor e mais rápido até agora foi Expedition. Se tu quiser fazer o que você quiser, tu pode tirar os pontos da Expedition, que é muito simples, tá vendo? Ó, quero farmar essência. Tira os pontos da Expedition aqui, ó. Tira os pontos da Expedition e coloca na Essência. Coloca os... vê onde que tem Essência e coloca os pontos em Essência. Beleza? Mas eu não vou... Como eu falei, eu não vou... Eu vou colocar pra vocês o que eu estou fazendo, tá? Se caso você não tiver 128 pontos, tu tira esses pontos aqui. E depois você vai poder colocar a vontade deles aqui, tá? Eu deixei ele reto aqui, feio. Só pra vocês saberem mesmo. Se caso vocês não tiverem todos os pontos, você tira aqueles ali, tá bom? Ping Pong. Vamos ao Ping Pong. O que é Ping Pong, entendeu? Deixa eu mostrar no jogo que fica mais fácil aqui, tá? Ping Pong é dropar o mapa adjacente. Todos esses pontinhos que eu tenho aqui é pra dropar o mapa vizinho. Inclusive até esse, tá? O mapa que eu escolhi nessa liga é Jungle Valley e Toshk Sewer. Entendeu? Eu tenho que farmar os mesmos mapas que você? Não, carinha. Tu não precisa farmar o mesmo mapa que eu. Você pode farmar lookout, port. Tu pode literalmente pegar qualquer mapa do jogo e que tenha um vizinho bom e fazer. Você pode fazer Stuart e Summit? Tu pode. Então você não precisa literalmente fazer os mesmos mapas que eu estou fazendo. Tu vê o que é melhor pra você e pra tua build e faça ele. Boa, boa. Beleza? Eu não vou entrar em detalhe, muito em detalhe. O que é o mapa vizinho? É o mapa que tem essa linhazinha. Beleza? Essa já é mais uma pergunta. Entendeu? Eu caí nesse vídeo de paraquedas e eu não sei fazer o farm. No meu canal tem um monte de vídeo meu explicando sobre bestas. Beleza? E mais uma vez, aqui de novo. Alva, eu já falei quarta vez aqui já, em cinco minutos. Alva, talvez semana que vem esteja bom. Se eu fazer e estiver bom, vai estar no meu próximo vídeo. Lindo, beleza? Tão junto. Lá. Só pra finalizar o vídeo. A gente tá tendo um lucro legal. Estou fazendo Jungle Valley e Toshk Seer. O Ping Pong tá insano, tá? Eu tô com bastante... Eu tava fazendo no City Square. Presta atenção. Eu tava fazendo City Square e Toshk Seer. Cadê o Toshk Seer aqui? 34 Toshk Seer. Assistiram de base. Tá? É muito. É muito profit de mapa. Muito mapa que dropa, tá? Só pra gente realmente finalizar e deixar todos os pingos no Ziz. Sim. Tá dando bastante profit. Sim. Continua muito bom farmar. E ainda mais agora que o Scarab abaixou. E pela última vez, pra mim não ter comentário mais na live. Alva, a gente usa esse Scarab aqui. E ele está 14 caos, tá vendo? 14 e 15 caos. Que no caso você vai comprar 10 por uma Divine, né? No caso, né? Então se a gente for vir aqui no site e a gente ir no site de trade. Site de trade. E a gente colocar aqui Locos. Tá? Se tiver Locos aqui, ó. Se vocês estão envolvendo, o Locos está 60 caos ainda. Então se a gente for fazer... Tá vendo? Não, 60 caos não. Está 90, tá vendo? Está em 90 sem caos. E aí o Locos com o Doriane, que é o mais caro que a gente vende. Doriane Institute. Se tiver os dois. Ó, 115, 120. Então, na matemática, mentalmente, não tem como mudar. Vamos colocar 110. Só dividido por 14 é 7 chance. Só que não é toda hora que vai cair ou um ou outro. Aliás, os dois juntos, né? Então a gente teria que ver assim, ó. O Doriane, só o Doriane, está 60C. 65C. E só o Locos está 90. Então seria a conta aqui, ó. 65 dividido por 15 dá 4 tentativas. E 90 dividido por 15 dá 6 tentativas. Se você quiser fazer com a Alva, talvez até... Eu vou fazer o teste. Não fiz ainda. Então talvez até está compensando fazer mais ou menos. Mas é aquela coisa. Só vende no TFT. Vender no site do TFT vai ser mais caro que isso. Tá? Eu acho que eu consegui explicar tudo o que eu queria explicar nesse vídeo. E... Sobre build. Mano, a minha build. Eu vou até deixar meu pobre aí na descrição. E assim... A build... É a build de uma ON aí, de Archmage. Não tem segredo, tá? Beijo e abraço. Espero vocês. Live todo dia na Twitch. Se inscreva e deixa o like nesse vídeo. Eu tentei fazer um vídeo de uma forma diferente. Mais rápida. Sem muita explicação. Por conta que eu já tenho tanto vídeo de besta no meu canal. E esse vai ser só o primeiro de alguns que eu vou lançar. Tá bom, meus queridos? Mais uma vez. Beijo e abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo e live todos os dias na Twitch. Tá bom? É isso aí. Beijo, beijo. Abraço. E deixa 36 mil likes aí, por favor. Agradeço demais, tá? Valeu, gente. Fui. Twitch todos os dias, hein?